A Secretaria de Saúde estuda a possibilidade de instalar câmeras de segurança e alarme para tentar coibir ações criminosas como a da UBS da Vila Cazone. A senhora Abarro tem mais informações ao vivo. Falei agora, a senhora adianta muito colocar a câmera de segurança se a polícia prende o bandido, no outro dia a justiça solta, porque as leis são falhas demais. É enxugar gelo. Infelizmente, Cid, a Secretaria de Saúde tem a intenção, sim, de fazer a instalação desses equipamentos que estariam interligados à central da Guarda Municipal. Além disso, ainda mais falando justamente a respeito da Guarda Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado, disse que já entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social pedindo uma atenção maior ali para a Unidade Básica de Saúde da Vila Cazone com agentes ali da Guarda Municipal reforçando a segurança no local. Ele ainda relatou que isto não tem sido um caso isolado. É lógico que quatro furtos, né, em um curto espaço de tempo e com tamanho prejuízo, como aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Vila Cazone, não tem acontecido nas outras Unidades Básicas de Saúde na rede municipal. Mas ele relembrou casos, por exemplo, como o que aconteceu com a própria farmácia municipal. Então, existe sim a intenção de fazer a instalação desses equipamentos, mas ainda é um projeto bastante embrionário que está sendo discutido. Vamos ouvir então o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado. É um projeto que nós temos não só ali para a Unidade da Vila Cazone, mas para os prédios da Secretaria de Saúde como um todo, ainda sendo avaliado a questão de custos, especificidades técnicas, porque este sistema precisa estar interligado com a Guarda Municipal, que é a nossa responsável para fazer esse monitoramento e a segurança dos prédios públicos. Então, nós estamos nesse levantamento. E sempre dentro do possível, eles têm intensificado as rondas, patrulhamento, ponto base, para dar uma segurança maior para a Unidade e para os nossos servidores. Vale reforçar também que isso não é uma situação que tem acontecido apenas com as Unidades Básicas de Saúde. Já vimos acontecer também em creches daqui do município, já relatamos um caso desse, até mesmo dentro da nossa própria programação, e também de estabelecimentos comerciais, em que os alvos são os mesmos, fiação e também ali os fios de cobre, até mesmo aparelhos de ar condicionado, têm sido alvo dos bandidos, com registros, até por parte da própria Polícia Civil. Então, talvez a solução também seja identificar quem são os receptadores que estão recebendo esse tipo de material e fomentando justamente esse tipo de ação por parte desses criminosos. CID.